A bronca do técnico Antônio Oliveira foi engel, gesticulou de volta. Lançamento feito pelo Ranieri, a bola pra gente. Precisa ganhar o jogo em casa, se classifica em primeiro, vai pra sua oitava. Você vê, contra, como eu costumo dizer, contra a Fados, supera o Ronaldo no Corinthians. É, manchete. Manchete. Hugo. Na frente da grande. Pra ele, no ano, juntamente. E a solidariedade que nós temos que... Não fazem mal a ninguém. O Corinthians vai ganhando o jogo. O Corinthians vai fazendo o que precisa, somando mais três pontos. Ele... O Pablo Guedes se sentou no banco. O Corinthians. Então é manter esse resultado de preferência. Brasileiro mais do que o sul-americano, né? Velocidade. Chega o Ranieri. Pelo Oroz. Dúvida nesse rigor, mas... Marcou os três gols no primeiro tempo. Agora vai segurando. Uma extensão de agradecimento, né? Ao povo brasileiro que tá... Se jogou, no bidon se jogou. Não teve falta, não. Ranieri com o Coronado recuperando bola pro time do... O Godoy. Volta a bola pro Ranieri. Ranieri. Fagner. Recebe. Gentino Júnior. Como disse, outro grande campeão. Foi bem, André Galvão. Mais uma vez. Vai ser o meu vitória. Uma boa atuação do time do Corinthians. Timo de que... Posse de bola é uma coisa. Eficiência. E bem. E vai chegando mais uma vez com o Ranieri. Bateu pro gol. O goleiro largou. E vai chegando mais com o Ranieri.